O que foi, Bia? Bem nada, tá um chato com essa aula de violão de violão. Ah, é verdade. Essa história de aula de violão tá um saco mesmo. Tá carentezinha, tá, Bia? Tá carentezinha. O que é que não usa dos meus serviços aqui? Os pantacarentes. Ai, Pedro, cruze, se toca. Tô falando contigo, não. Tô falando com a Bia. Aqui, ó. Os dois na praia, entendeu? Por do sol. Prainha, por dos tuas flores, entendeu? Aguenta de coco. Caminho de aqui, caminho de ali. São as duas, tudo. Isso aqui não ia ser uma maiteia, sabia? Oi? Peraí, Bia. Você pirou? Tô começando a cansar dessas dispensadas, Bernardo. Acho que tá na hora de eu começar a pensar um pouquinho mais na minha vida. Tô contigo, Bia. Ó, apoiada. Tem por ser eu tô apoiada. Tem por ser eu tô apoiada. Vocês vão ver. Me aguardem, me aguardem. Vou patinar agora, já venho. Ah! Vai guardando dinheiro da água de coco, viu, Beto? Uou, 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 uou. Meu irmão, eu tô no jogo, parceiro. Eu sou gostoso, compadre. Meu Deus! Eu vou escrever pra ela assim, ó. Querida teimosinha. Tudo nessa vida tem a sua primeira vez. Primeiro beijo, primeira noite e, no seu caso, a primeira traição. Conforme se querida faz parte da vida. Não ficou bom? Ai, não. Essa mal amada. Fernandina me escreve todo dia. Eu vou falar pra ela. Amada, desapega. Desapega. Eu já volto. Eu vou ali falar com a Rita. Desapega que a vida não é. Viu? Oi. Oi, Rita. Oi. Oi. Tudo bom? Tá, tá tudo bem. Tirando a Domingos, né? Que não sai daquele computador, tá tudo ótimo, assim. E você? Tá melhor? Tô. Tô. Tá bem melhor. Acho que o mico de hoje assim me serviu pra parar de ser quem eu não sou, sabe? Ai, que bom. Olha, eu dou a maior força, sabe? É, porque eu acho que você é uma pessoa muito legal. De verdade, eu acho que você não precisa tentar ficar tentando ser outra pessoa. Você me acha legal? Acho. Acho. E eu tenho mais, sabe? Eu acho que é só uma questão de tempo de você achar um carinha legal e tal. Hum, é. Tomara. Já tô cansada de levar toco, sabe? O quê? Uma menina como você, levar toco? Que isso? Que isso? É sério. É uma questão de tempo. Já já aparece alguém. É sério. Nossa, obrigada. E aí, cara, como é que vão as coisas lá no Himalaia, vai? Tudo bem? Tô horrível, né? Sabe aquelas fases de videogame que a gente joga uma eternidade e não consegue passar nunca? Sei. E aí, como é que é? Tem fé. Então, parece que eu tô morando dentro de uma fase dessa. Parece que a gente tá morando numa fase dessa. A Azul Lady nunca fica satisfeita com nada. Ah, galera, ó. Bem igual essa não, viu? Tô achando muito legal. Cala a boca, funcionário do dia! Fica aqui. Gente, essas duas gêmeas que tão passando aqui são lá do colégio. E o concurso, garota maçã, você que inventou? Caraca, é mesmo, velho. Ó, vamos dar nota pra ela antes que ela saia do nosso raio de visão, hein? Caramba, cara. Que bobeira isso? Não tem nada a ver. Machismo isso de vocês. Cara, vocês dois são muito chatos. Ale passou o dia inteiro falando que bobeira. Que bobeira, você só fala de machismo. Foram elas que começaram. Isso aqui é a nossa vingança. Ó, ali tem coisa, hein? A gente precisa descobrir o que esses meninos estão armando. Olha, a gente tem mesmo. Mas o que você pensa pra descobrir isso? Não sei. Juju, passa lá na frente deles. Vai? Eu não vou. Não, o que é? Não, mas por quê? Porque eu vou passar e eles vão ficar olhando pra meu bumbum. Qual é o problema? E aí? E eu não quero. Então vai você, Flo. Ai, que freio. Valentina, que beleza de menina, hein? Olha, o Luca que me desculpe, mas o bumbum da Valentina merece nota 10. Eu também acho. 10. Bumbum de diamante. 10. Anota aí, pode anotar. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Tô fora. Tô fora. Tem hora que tem a ver a nota. Nota 10 pra Valentina. Então é isso. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos estudar escala. Mi menor. Vamos fazer Mi menor? Escala pentatônica de Mi menor. Deixa eu lembrar. Ah, isso já. Vamos lá. Ó, eu vou te mostrar. Ó, vamos lá. Muito bom, cara. Muito legal. Daqui a pouco você vai tá tocando muito, cara. Valeu, valeu. Não, eu tô treinando pra caramba também, Antônio. Cara, eu tô... Assim, eu nunca gostei tanto de uma coisa quando eu tô gostando de música. Eu tô... Eu juro, eu tô vidrado, assim. Eu tô apaixonado, Antônio. Eu tô... Cara, tá... Carol, você tem jeito. Gosta de música. É o caminho certo pra felicidade. Pode entrar, Nancy. Desculpa interromper aí o som de vocês. Tinha que ser a Nancy. Bernardo, teu pai chegou e quer falar com você. Mas até na PR3 você me apronta, Bernardo. O que é que eu fiz? Você sabe muito bem, Bernardo. O Luiz contou a história do violão dentro do depósito, meu filho. Foi mal, pai. Eu juro que não vai acontecer de novo. Eu só fiz uma vez. Não vai acontecer de novo, pai. Não vai acontecer de novo mesmo. Porque o senhor está proibido de tocar. O quê? Algo errado.